Fala aí galera, beleza? Bruno Valverde aqui. Hoje eu estou com uma presença ilustre aqui, Rafa Moreira. Rafael Moreira é um cara que já está aqui há mais de 20 anos, 25 anos? 25 anos. Em Los Angeles. Já tocou com Deus do Mundo, fala de alguns e você depois vai falar aí e dar uma pincelada nos artistas. Porque a lista é tão grande, que eu vou ficar falando aqui, eu tenho que ficar tipo, ler um pergaminho assim, ó. Gigante. Então, Rafael, que eu conheço assim, ó, dos poucos aqui, ó. Pink, o cara já acompanhou a Pink. Cristina Aguilera, Backstreet Boys. E atualmente você toca com o Paul Stanley também, certo? Fora os projetos instrumentais, tocou com Deus do Mundo, eu quero que você fale um pouquinho para a galera também. Sim. Os projetos que você participou aí já. Bruno, é um prazer estar aqui contigo. Tamo junto. Muito legal, cara. Obrigado por ter tampado aí, falar desse assunto para a galera aqui. A galera vai pirar aqui nos seus comentários. Sempre, eu sou fanzaço seu. Obrigado, cara. Te acompanho. Recíproca 100% verdadeira. Então, cara, eu já fiz muitas turnês e Cristina Aguilera, Pink, como você mencionou. Eu fiz uma turnê com Backstreet Boys e o New Kids on the Block também, que foi super legal, com uma galera super bacana, né? Uns músicos super incríveis. Tô tocando com o Paul Stanley há uns 12 anos, mais ou menos. A gente fez um DVD tocando músicas do Kiss. Foram duas turnês, uma americana, uma australiana. E nos últimos cinco anos a gente tem tocado soul music, tipo Motown. E a gente preparou um disco com covers dessa época, né? Da era do Motown e também músicas próprias. E o projeto se chama Paul Stanley Soul Station e que já foi lançado esse disco. E aí os shows, né? Os shows na TV que eu fiz, o Rockstar Queen XS, com o Supernova, duas temporadas. Fiz quatro ou cinco temporadas com American Idol, fiz duas temporadas com The Boys. Quer dizer, todos os programas de TV e os concorrentes. Você tocou nos concorrentes também. É, eu não sei como, assim, aconteceu. De eu estar nesses shows, assim, é meio estranho mesmo. Mas é muito gratificante poder trabalhar aqui, tocar com gente tão legal. E ter os meus projetos. O Magnético, né? Minha banda, o meu trio de rock. Que a gente abriu pro Kiss, pro King's X, pro Steel Panther, L.A. Guns. A gente fez os cruzeiros do Kiss com muitas bandas legais. Com Ace Freely, Skid Row. E eu tenho um projeto solo também, que é um projeto de Fusion. Lancei um disco chamado Asset Guitar. E a gente, eu toco muito esse som pelo mundo aí, fazendo clínicas também. É um bom estilo de música pra você poder conversar sobre música. Exato. E explicar um pouquinho de como você vê música e como você toca guitarra, né? Sim, exatamente. E legal pra galera saber que no Magnético você canta também, né? Sim. É o seu projeto pessoal que você toca guitarra e canta também. Sim, eu canto, é o Magnético que eu canto. É um trio. No Asset Guitar, que é um lance mais de Fusion, eu também canto, mas é uma coisa meio brasileira, meio Minas, assim, saca? Com aquelas harmonias assim que... É, eu adoro. Toninho Horta. Até aquela coisa do Pat Metheny. A música não soa como Pat Metheny ou Toninho, mas eu tenho influência, né? De Dori Caymmi, de coisas assim. E eu misturo mesmo, cara. É legal poder fazer isso. E é legal, galera, que você sente que eles percebem essa diferença de você trazer uma influência de fora do que eles estão acostumados no geral aqui, em Los Angeles? Essa é a sua experiência de anos e anos? 100%. Isso eu já sentia quando eu fui pra estudar no EMAI, né? Que eu vim tocando... São os pioneiros aqui da turma Brazuca que veio pra cá estudar também, né? Um 12, vamos dizer assim. Olha, eu gostaria de receber esse crédito, mas eu acho que não, só porque o EMAI é uma escola antiga e eu lembro quando eu morava em Curitiba, cara, que o pessoal já estudava no EMAI, ia estudar no EMAI, existia a Berklee e o EMAI. E na época, pô, sonhava, né, cara, de um dia poder estudar lá, que muita gente, muitos guitarristas que são influências diretas do jeito que eu toco, como Scott Henderson, Frank Gabali. Sim. Pô, então, é... Brett Garcet. Putz, adoro. É um amigão, a gente fez a turnê do Paul juntos. Ah, é? Ele tocou... Na Austrália? Guitarra base naquela turnê. Putz, demais. Eu olhava pra ele e falava... Mas... Tô com o Brett Garcet. Brett Garcet, meu professor antigo, tá tocando ritmo. Ele morava aqui em... Morou muitos anos, sim. Fez aqueles discos com Alan Hoseworth. Sim, Putz. Muito incrível. E é um cara super humilde, super legal, né? Ah, que massa, cara. Então, tem... Já viu aí, galera? Muita experiência, muita coisa aqui pra falar com a gente. E eu quero falar um pouco de Batera. Quero falar sobre a importância da bateria. E o objetivo desse vídeo, desse papo que eu tô fazendo aqui, é justamente trazer um cara de fora da Batera e dar essa visão geral. Por quê? Eu sempre falo pra galera. Quem é o cara que vai contratar o Batera? Geralmente não é o próprio Batera. É o produtor. Então, legal que você... Como você já tocou com essa galera toda, você tem essa visão também de produção. Você produz também os seus discos, etc. Então, você tem uma visão de produtor, guitarrista, vários artistas de vários nichos diferentes. Escreve. E também dá uma arriscada na batera. Vou colocar um tequinho do vídeo aí pra galera ver depois. Peguei uns mix seus, né? Aí, ó. A cestina lá. É. Transformou. Ó, o cara, ó. Olha o cara. Pegou uma aula que eu fiz de cestina e transformou pra semicolcheia, pra grupo de seis dentro da semicolcheia. Ó lá. O cara tem... Sabe o que tá fazendo, né? Então, cara, legal. E o lance que eu falei pra você como pioneiro, eu acho que tem a ver mais com o reflexo da minha geração. Sim. De olhar e falar assim, bom, esse cara é uma referência que a gente ouviu quando era mais novo que veio pra cá. Entendi. Então, eu acho que tem a ver mais com isso. Não, com certeza, cara. Porque eu acho que quando eu vim pros Estados Unidos estudar, era uma época um pouquinho diferente. Então, eu peguei ela um pouco antes e peguei depois. Quer dizer, não tinha celular. Exato. Não tinha internet. Que ficou mais público, vamos dizer assim, pra galera. Exatamente, porque depois que eu vim pro EMAI, eu ganhei uma bolsa pelas minhas músicas. Não, que legal. E eu fazia shows pra gravadoras todos seis meses. No final de seis meses, a gente ia fazer shows no EMAI mesmo pra gravadoras. Que legal. E não existia esse lance do celular, da mídia social, né? Então, existiu realmente uma mudança. Agora, eu vim pra cá e comecei a tocar com gente grande, né? Sim. Como Cristina e tal. Eu acho que isso, talvez, deva ter abrido as portas um pouco. Pra galera um pouco mais nova ver, pô, isso é possível. Pode crer. Né? Vamos lá, vamos falar com o Rafa ou fazer do mesmo jeito, mas seguir os passos. Eu acho que você tem razão. É uma referência nesse sentido. Eu acho que eu podia ajudar, sim. Não, com certeza. Muita gente, muitos amigos, aí a galera... Tanto que eu lembro que quando eu prospectava mudar pros Estados Unidos, acho que 2012, 2013, a gente deve ter se encontrado na NEM. Sim. E eu já dei um toque, falei, e aí? Tipo, fala algumas coisas. Porque você sempre vem no Brasil, eu tenho um background um pouco diferente. Sim. De, ah, não poder vir estudar, aquela coisa toda e tal. Então, você fica naquela... Quais são os caminhos, né? Tudo bem que você tem que descobrir por você mesmo depois de um tempo, mas pelo menos quem tá aqui consegue te dar um, oh, isso aqui é legal, isso aqui e tal. Dar as dicas, né? Eu lembro que eu tinha... A gente, eu nem sei nem, eu acho que nem me conhecia direito, talvez eu cheguei. E aí, meu? Fala aí, me ajuda aí e tal. O que que eu... Pelo menos dá um conselho aí, né? Uma coisa assim. É, eu acho que eu te conheci no Bake Potato. Acho que foi que você fez um... Com Marco Mendonça? Eu tava tocando com o Marco, talvez. Alguma coisa... Ou com o Virgil, não sei também. Não, acho que a gente foi assistir o André. Você foi assistir o André, tocar com o Virgil a primeira vez? Ah, não, mas eu conheci você antes. Acho que uns dois anos antes aí. Enfim, não sei como que se deu isso aí, mas... Não, mas é incrível, né? Porque na época isso era um tabu, assim, de poder sair com... Super tabu. De tocar com gente grande. Cristina Aguilheiro, meu primeiro show foi Saturday Night Live, né? Com aquele ator... Só isso, né? Christopher Walken. Passou por cima da minha cabeça, eu não tava nem... Eu tava feliz de estar tocando. No dia seguinte a gente tocou no Madison Square Garden. Sim. Cristina era a única mulher. Era uma noite do VH1, né? Man Strikes Back, tinha Backstreet Boys, tinha Sting, tinha Siskel, e ela foi convidada. Nossa, que massa, cara. Então foi um começo bacana. Não era o que eu esperava, porque eu nunca tinha pensado em tocar esse lance de Sideman. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Sempre foi um cara que gostava de escrever e tocar em bandas e ter meus grupos. E isso é bem americano, esse estilo do... O guitarrista meio, tipo, Sideman, só que também o cara que solo e vai na frente com o artista e tal, não sei o que. Isso é... Tem um estilo americano legal disso aí, né? Então... Tem um mercado. Eu acho que a guitarra fala por si própria de ser um instrumento tão forte do americano mesmo. Dos caras poderem tocar o hino nacional nos jogos de futebol americano e tudo, né? Um respeito pelo instrumento. É, isso é uma coisa legal e... sei lá, né? Tipo, foi um instrumento que eu escolhi, né? Mas eu adoro bateria também, cara. E baixo, né? Sempre tento me aventurar um pouquinho, assim. Massa. Mas deixa para os bateras, entendeu? Faz a sua guitarra aí e deixa a gente ir com a batera aqui, ó. Não rouba a gig nossa, não. Então vamos lá, cara. Primeira pergunta aqui sobre o assunto que eu quero falar. Um cara de fora da batera falando é... Cara, é muito simples. Um baterista que tem um bom tempo, né? Geralmente um bom tempo que não atrase muito e não corra muito. Se eu puder escolher um pouquinho, correr pode um pouquinho porque te dá uma energia. Eu como vocalista e guitarrista, às vezes eu puxo um pouco, né? Se a gente não estiver tocando com o track, com o metrônomo e a coisa tá... Às vezes eu vou puxar um pouquinho. E a outra coisa, o baterista que escuta bastante, né? Que possa entender as coisas e os assentos, assim, rapidamente. E uma boa atitude, né? Acho que a atitude vem de todos os músicos, né? Ter uma boa atitude porque a gente tá ali todo mundo junto. Mas um bom tempo, um bom ouvido, uma boa atitude, né? Poder receber direção. Porque não é sem ego, né? Exato, não levar pro pessoal. Não, não. Porque às vezes a gente tá... Eu como músico que suporto outros músicos, artistas, eu acho bacana a gente poder contribuir da melhor maneira possível, né? Sim, sim. E atitude, deixar na porta. Exatamente. Às vezes rola um negócio meio de... Tá legal falar aberto aqui, galera. Que quem não tá muito no mundo profissional, e que é no mundo profissional, na prática você vai amadurecendo com vários... Até questão de ensaio, horário, aquela coisa toda. Sim. Mas às vezes você recebe algumas ordens, vamos dizer assim, e às vezes quem não tá muito acostumado leva pro pessoal. É. E fica um climão, assim, sem o cara entender o que tá acontecendo. Totalmente. Tem toda a razão. E não é ordem, né, cara? Não, eu digo ordem no melhor dos sentidos, né? Com certeza, quando você tá sendo pago pra fazer um trabalho, você talvez possa entender a uma ordem. Não, não. Eu acho legal até o diretor musical ou o próprio artista ter esse respeito também com o músico. Não é ordem. Isso aqui é pra música, né? É... De uma maneira geral, pra melhorar. Sim. Então não é nunca pessoal, é só pra pro projeto ficar melhor. Então é bom a gente, né, não ter ego, não ter muita atitude ruim, boa atitude, né? Sim, sim, massa. E é isso, cara. Bom, legal. Deixar tudo no palco. Bacana. Então o timing é uma coisa super importante pro batera, óbvio, mas é bom sempre lembrar. Vibe. Porque, né, às vezes... Vibe, né? Exato. Aquele vibe. Tem baterista que tem um vibe pra uma coisa legal, às vezes não tem o vibe pra esse tipo de música. Entendi. É bom entrar no vibe das coisas. Exatamente. Poder dar uma olhada se você não tem muita experiência. Entende o que que é. Ouvir, né? É, você vai tocar um metal, pô, então é uma coisa de atitude também. Você tem que pôr um pouquinho ali, né? Exato. E é isso, cara. Bom, muito bacana. Só tá antenado. Ótimo. Então, levando pro caminho da bateria como instrumento em si, tirando o baterista instrumentista. Qual a importância da bateria pra música como um todo? É uma coisa ancien... É muito antiga, né? É uma coisa meio tribal. A bateria sempre foi um instrumento que existiu, de você bater numa pedra, tirar um som, a galera tava fazendo isso daí. Então, acho que o fundamento, assim, é o pilar desse tipo de música que a gente toca hoje em dia, é a bateria. Trazendo o baterista, não a pessoa, mas o baterista, o talento que tá ali, eu iria até mais longe. Eu falaria que a banda é tão boa quanto o baterista que você tem. Não vai ser melhor, não importa quem que você tá no vocal, na guitarra, no baixo, no teclado. Se o baterista não for o cara ali, ó, até um pouco acima de todos, a tua banda vai ser tão boa quanto aquilo, cara. Então, é tão importante, cara, que define a qualidade da banda. Que você ouve ali do produto final. É, exatamente, no show, em tudo. Vocês tão vendo aí, né, galera? Mais um aqui, mais um guitarrista dessa importância dizendo que nós bateristas somos aí basicamente o quê? A fundação e a coluna da música, nesse sentido, né? Pra quem não conhece a pessoa que não é músico, que não entende nada, mas adora música, eles não sabem, né? Eles não sabem. Pra eles é o vocalista, a vocalista, a guitarrista, o guitarrista, né? Os líderes que estão criando... Estão ali na linha de frente, né? É, que estão criando melodias. Normal, isso é verdade, né? Mas, pra mim, como músico, nada acontece se você não tiver esse baterista. O baterista, ele tem o poder de te ridicularizar, se ele quiser. Né? Se eu tô no final de uma música, e ele... Se a gente não tiver type, que nem brothers, cara, e eu for terminar uma música, ele pode terminar antes que eu. Eu faço assim, ele já terminou, e aí? Eu fiquei sozinho ali, ó. Procurando até hoje o que aconteceu. Então, é por aí, né? Um ator principal que as pessoas não reconhecem, mas a gente sabe que é importantíssimo. É, porque o baterista tá sempre ali no fundo do palco, aquela coisa toda, mas no final das contas é o que tá sustentando... Como coluna, né? Tipo uma casa, tem a... Tudo! Fundação ali da coisa toda. E ter um bom ouvido, né? O baterista, eu já toquei com muita gente, assim, alienígena mesmo, de... Você fala, cara, é incrível! Impressionante! Muito, muito impressionante de ter um ouvido tão bom, de estar contigo em tudo! Né? E isso é bacana! É legal demais! Eu adoro isso! Ah, legal! Porque a batera você acaba desenvolvendo uma percepção geral, porque no final das contas são vários instrumentos dentro de um. Eu sempre costumo dizer isso para os bateristas que são alunos, etc. E tal. Que você acaba dominando vários instrumentos, várias funções, né? Tipo, vamos dizer que a música, harmonia, melodia e ritmo. Mas dentro da batera, você tem também fundamentos ali. O bumbo, o grave, o médio, o agudo, para completar toda uma massa sonora. Então a batera tem que aprender a dominar essa questão. Então talvez, acho que essa percepção... Inclusive a gente vê vários caras, engenheiros de mixagem, os caras que mixam vários bateras. Não tem muito baterista que faz isso. Muito baterista. Eu acho que tem a ver com esse negócio de... Por exemplo, você vai de repente gravar sua guitarra, você precisa de um, dois, três microfones, você quer testar ali uns emos. Batera, você tem que ter já... E aprender a mixar de saída, no mínimo, oito microfones ali, para uma regravação mais profissional. Sim, sim. Então, eu acho que isso acaba ajudando nessa percepção também. Eu acho, né? Não, com certeza. E a falta de ter um instrumento de melodia, assim, como a guitarra... Você tem melodia aqui, né? A gente... Você afina. Dá para afinar até com as notas. Exatamente. Mas eu estou falando... O fato de você estar tocando bateria, às vezes, faz você ser mais apurado. Porque você tem que entender a música sem estar tocando o teclado, né? A guitarra, o baixo. E por isso que eu falo, às vezes, eu acho que o baterista é um alienígena, assim. Poxa, de te seguir, assim. Eu já toquei com muito baterista bom, como eu disse. E eu sou um improvisador e eu adoro ter isso, né? Essa coisa leve... Sua pergunta e resposta. Nossa, inclusive no rock do Magnético a gente improvisa. Eu acho isso daí, assim, aonde a gente pode levar o máximo da música. Porque sempre é novo, sempre é no momento e a gente nunca vai fazer igual. Então, ter essa habilidade para o músico, eu acho importantíssimo. Improvisar. Claro que escrever e executar, que é uma coisa mais do clássico, né? Sim. Mas escrever e executar. E aí poder sair disso, eu acho que é o mais legal, o mais, assim, a cereja do bolo, né? E talvez, de certa forma, o mais genuíno, porque é o que vai sair na hora, é o que... É, e a gente é o resultado de tudo que a gente escutou. Então, às vezes, eu nem... Só aquela cestina lá, eu peguei mesmo. Não, isso aí, tá falando de estudo técnico, tudo bem. Mas eu geralmente escuto bastante, né, Bruno? Música, eu não tiro tanto, assim. Eu deixo a coisa entrar, escuto vários, né? Jazz, metal, rock, música brasileira, pop dos anos 80, Djavan, coisas mais antigas. E a coisa vai saindo naturalmente, isso é bacana, né? Faz uma... Coloca no mixer, no misturador ali, como falou, liquidificador e... Deixa a coisa sair. Todos nós temos isso dentro. A gente só precisa entender como deixar isso sair. Isso vai pra todos, né? Sim. Uma coisa geral. Todos nós somos diferentes nesse sentido que a gente tem a própria experiência musical, né? E você não adianta querer tocar outros estilos se você não escuta esse estilo nunca. Isso é importantíssimo pra galera. Você vai tentar, guitarrista que eu vejo tentando tocar country, bluegrass, porque é flashy, porque é legal tocar. Pô, mas você tem que escutar. Você tem que viver um pouco pra você realmente se mostrar genuíno em relação àquele estilo. Entender a linguagem de fato, né? É, cara. Aquele lance de estar morando aqui há 25 anos e entender um pouco dessa linguagem americana de groove. De nunca parar o groove. Mesmo que você faça um fail e toque bastante, aquilo tem que estar mesmo embaixo, cara. Sim. Você nunca perde isso aqui, ó. Sim, o flow, né? É, cara. O trem, né? Como a gente comentou. Exatamente. O trem não pode parar, né? Escutar James Brown é o dia inteiro, cara. Deu bom. E aí a gente, voltando um pouquinho, saindo, qual que é a maior, como é que fala, Bruno? A intenção, o objetivo final e mais importante, fora agora da mentalidade de banda, de tocar em grupo, é você fazer as pessoas dançarem. Sim. O objetivo primeiro vem daí, né? Que você está lá no meio de mil, não sei quantas mil pessoas, e você é aquela, você que está ditando. Proporcionando aquela coisa toda. Então é muito maior do que a gente fazer um fail, um rolo, né? Exatamente. Direitinho. Tem que pensar grande lá. Massa. Eu quero fazer uma outra pergunta que, inclusive, eu nem tinha colocado aqui, que é sobre o pocket. Que é um conceito muito falado nos Estados Unidos. Acho que de cabo a rabo aqui, independente do estilo, você tem um pocket específico para aquela linguagem. Então, é um assunto que está vindo bastante aqui nas redes sociais, a galera perguntando, no YouTube sempre. Queria que você falasse um pouco do conceito do pocket. O que é esse pocket, de forma geral? Seja para o batera, ou seja para você como guitarrista, no conceito da música, independente do estilo. Sim. O que é o pocket? Pocket é o seguinte, nada, nada vai funcionar, nada é importante, se você não groovar junto. Não importa a tua técnica, quantas notas você vai tocar. Se não tiver groove, cara, não sai nada. O groove é tudo, a música, como que ela sente. Pô, feels good. A música se sente bem, né? O pocket é isso, é a fundação, é o começo de tudo. E o começo e o fim é o tempo inteiro. Se você tiver muitos chops, muita técnica e conseguir fazer isso no momento certo, sem perder esse pocket, está tudo bem. Eu vou escutar, vou adorar, eu assisto bastante. Mas o pocket, cara, é uma coisa fundamental para a gente poder conversar musicalmente. Certo. Então, tem a ver porque esse conceito, ele basicamente não existe no Brasil. Em termos, você não vai falar para qualquer estudante e falar assim, esse pocket é legal, o cara não vai entender. É porque é uma cultura, cada um tem uma cultura. Então, isso é uma cultura de, em termos de um termo que você não tem uma explicação tão técnica, vamos dizer assim, é bem americano de se falar. Totalmente, cara. É difícil explicar isso em português. É difícil explicar em português. Então, o pocket é basicamente você tocar junto, não acelerar demais, não atrasar demais, você está dentro do contexto musical exato para aquele momento, para aquela situação. Sim. É isso. É um pocket, é um groove bom, junto, entendendo o que aquele estilo de música quer dizer. Então, o que eu vejo muito, eu não estou falando de nós brasileiros em geral, mas eu estou falando assim, no mundo. Tem muita gente que às vezes perde esse conceito em aprender uma música e aprender e tocar direito. Certo. Você também tem que poder tocar o pocket da música, entender que aqui que está. Aqui que está bom. E não sair dele. Não é que não sair dele e não poder fazer um rolo. Mas se você fizer um rolo, cara, tem que estar muito bem aqui. Esse pocket é uma língua comum entre os músicos, né? E vocal, né? Também. Isso que é legal de dizer que, às vezes, o pocket está rolando nessa gig, é um pouco diferente daquela outra gig com outra galera. Sim, é o pessoal de Nashville com um pocket mais de country. Tem um pocket e é profundo. Muito profundo. E é deep, cara. É profundo. O pocket de church, de R&B, também é deep. Mas é um pocket. Esses caras estão sempre... O objetivo é esse. Tocar um groove, tocar um pocket junto, locked in that pocket. Tem que ter. Tem que ter esse groove. Pode crer. Isso é ótimo. Importantíssimo, né? Para tudo. Para todo estilo de música. E é legal que eu até comento isso, porque o cara fala, ah, então isso só serve para a música americana. Não. Porque eu estava até comentando esses dias, o carnaval, vamos dizer assim. Existe o pocket daquele carnaval, que inclusive é um pouco mais... Ele é mais corrido do que aqui, geralmente, é um pocket que você relaxa mais, mais vibe, vamos dizer assim, né? Sim. No Brasil tem aquela coisa de um pouco para frente, do trem mais para frente. E é um pocket do samba. Totalmente. É dele. É dele. É do estilo. Então não tem como o cara falar assim, ah, vou tocar um samba com esse pocket do tal estilo. Não vai... Não vai dar certo. É o carnaval ali. É aquela vibe. É aquele estilo, né? Então é um tipo de pocket também. É. Entrar naquele... É como você ser um ator e você entrar naquele character e entrar no pocket daquele character. Sim, ótimo. Ótimo exemplo. E você poder fazer aquilo bem feito, entrar profundamente naquele... Como é que fala? Character em português? É. Personagem. Naquele personagem. Sim. E é a mesma coisa. O groove é tudo, né? Exato. Se você é um músico que pode passar disso, poder ir além disso, ótimo. Tem muita música escrita que a gente escreve, que os grandes escreveram, que requerem um pouco disso. De técnica, de poder levar o seu playing no próximo level. Sim. Mas não chega lá e a gente... Cara, eu conheço bateristas assim que tem muita facilidade e às vezes o pocket não tá lá. Não tá acontecendo. E aí não tem como tocar. Exato. Como é que o cara vai groovar? Como é que o cara vai tocar baixo com você, né? Exatamente. E como é que eu vou tocar aqui a mão direita do funk o dia inteiro? Aqui é o dia inteiro, cara. Nós vamos começar aqui e vamos terminar junto o dia inteiro dando risada. Pode crer. Porque nós estamos no pocket. Ótimo. E eu posso fazer um puta solo no meio ali e voltar no pocket junto. Ótimo. E na hora que eu sair, você também vai sair, vai escutar. Qualquer cara que estiver solando um trompetista, né? Exato. Um tecladista vai fazer um solo, mas o pocket tá sempre embaixo. E aí você vai respondendo, mas isso nunca para, né? Isso é uma coisa... Bom, muito bom. Então, galera aí que... Invisível, mas tá ali. Exatamente. Tanto que é até difícil de explicar, porque a gente não tem um conceito técnico pra isso, porque é uma questão do feeling, né? Cada um tem um pocket. Exato. Isso é ótimo. Cada indivíduo tem um pocket, assim... Seu mesmo. É muito bacana. A gente é coisa do ser humano. Nós somos todos iguais, mas todos diferentes. Com... Com... Peculiaridades. Exatamente. Essa é a palavra. Ótimo. Então, vamos lá. Qual conselho você daria pra um batera? Você tá... Ou você tá procurando um batera pra uma gig, ou você tá passando na rua e você ouve um batera, você fala, putz, pra esse batera eu diria isso. Ou seja, desde um conselho musical, de você só ouvir aquilo, ou de uma gig participar do conceito profissional pra vida também. Sim. Qual os seus conselhos aí? O meu primeiro conselho pro baterista é que saiba escutar, né? Aprenda a escutar. Ter um bom ouvido, assim, é ótimo, né? Na música, como músico. O baterista, porque ele tá tocando o fundamento, né? O foundation, esse pocket, sempre esse groove, tem que saber escutar, porque tem muita coisa acontecendo e você pode usar dessa informação de estar escutando o que você tá tocando e poder acentuar quando precisar, né? E, inclusive, acompanhar alguém quando alguém tá solando e tal. Então, escutar é muito importante pro baterista, né? Focar num groove, num pocket forte, num pocket bem profundo, isso é importantíssimo. Eu acho que abrir a cabeça pra estilos diferentes, se aventurar a tocar coisas diferentes. O baterista de jazz, talvez, tocar punk rock. Isso, o que que isso vai te dar? Vai te dar uma consistência maior física, né? E vai te dar uma coisa que a gente, eu acho legal no baterista, ter um pouco de atitude. Porque isso é bom também pras pessoas, pros olhos, né? Quando a gente tá assistindo o baterista, ter um pouco de atitude. Tem artisticamente, né? Exatamente, deixa todo teu coração, tua alma ali mesmo. Isso é bacana. E esses estilos um pouco mais, assim, rudes, assim, isso te ajuda a ter isso, né? Te dar uma casca mais grossa, assim. Tocar uma batera mais forte quando precisa. Poder tocar mais soft, mais leve quando precisa, porque música é dinâmica. Música é dinâmica. Eu não tô gritando aqui o dia inteiro, pô. A gente fala, fala tranquilamente, fala alto quando precisa. A música é a mesma coisa. Usa as mãos, as expressões, né? Tudo. Então, voltando à minha primeira dica, é escutar. Poder entender que às vezes, aqui ó, tá no piano, aqui ó. E às vezes tá aqui, ou no meio. E tá sempre antenado, né? Sim, muito bom. Isso é ótimo. Eu acho que isso ajuda todo músico. E é o bom da dinâmica que você comentou, porque nós bateristas temos, geralmente, o ímpeto de sentar a mão na batera. É coisa do batera. Eu acho que o cara já escolhe a batera porque tem essa energia forte de querer sentar a mão, né? Eu digo energia nesse sentido de... Energia de mesmo, né? De gastar. Vamos gastar essa energia na batera. Então, a dinâmica que você comentou, as pessoas confundem no Brasil, às vezes, pegada com tocar forte e muito alto. Sim. Pegada não necessariamente é isso. Existe você tocar com pegada na dinâmica mais soft. Por exemplo. Isso é tocar com pegada também, mas baixinho. Tudo. Certo? Certeza. Eu, às vezes, tocando guitarra mesmo, eu tenho minha pegada e não precisa estar com distorção ou alto pra mim ter esse tipo de toque na guitarra que, quando garoto, eu queria que no futuro as pessoas soubessem que era eu tocando. Sim. Porque eu tô colocando uma extensão minha na guitarra, no som da guitarra. Então, no baterista é a mesma coisa. E uma coisa muito interessante, Bruno, eu já vi, eu adoro bateria, meu instrumento favorito. Eu adoro Mitch Mitchell tocando com o Jimi Hendrix, porque é aquela coisa do jazz, assim, dos rolls. Ele é legal pra caramba. E ele, né, os grooves e poder tocar junto com o Hendrix, né? Eu gosto desse tipo, eu gosto muito do Stuart Copeland. Porque o que ele fez na música do Police, cara, você vê que o ouvido dele, né, as partes são incríveis. A batera ali é uma coisa... Incrível. E ele deve saber a música, assim, do Sting, eles devem ter escrito, desculpa, juntos, mas o ouvido, né, dele e o que ele colocou na música é incrível. Você vê que ele tá escutando. Eu já vi alguns bateristas bons, que eu adoro, mas que não, eu, na minha opinião, não estão tocando com a banda. O Pocket tá lá, estão tocando bastante coisa legal, que eu adoro. E às vezes tá faltando um pouquinho de tá olhando pra banda. Tá se comunicando. Ou às vezes cantando a música. O baterista ali atrás sabe a música mais que os caras. Canta a música junto, é isso que tá presente, né. Isso é importantíssimo. Porque se o baterista tem a tendência de tocar só pra ele e não interagir com o cara que vai fazer um solo e tal, é muito difícil eu querer tocar numa banda assim. Pode crer. O cara tá fechado, fecha o ouvido e fala assim, agora sou eu. Toca muito do A até o B, já tá mapeado, vai tocar, mas não vai interagir. Aí é difícil. Pode crer. Eu acho isso, né. Seja quem for. Mas o baterista, por ser esse ator importante, a gente precisa interagir. Pode crer. A gente precisa ter esse contato com o olho, né. Pra terminar uma música, pra dar um kill. Exato. Você faz um motivo na guitarra, que é legal do cara seguir. Tá todo o caminho. Exatamente. Ou um kill pra ir pra próxima, quando a coisa é aberta, né. Um solo aberto, você vai voltar pra música, você poder ter essa comunicação, né. E eu acho isso importantíssimo pro músico, pro baterista, inclusive, tá sempre ligado nisso. Ótimo. Não, maravilha então. Então ficamos aí com dicas importantíssimas aí pros bateras de plantão, hein. De um cara que tem só um pouquinho de experiência, como vocês viram aí, hein. Beleza? Bom, pra fechar aqui, já cabemos pro final, já falamos bastante, é o seguinte. Já falamos de várias coisas de que você já apontou que é o mais legal do batera, qual a função, etc. Mas talvez pra fechar, se você tem alguma coisa pra dar aquela arrematada no assunto inteiro, o que mais chama a atenção do batera? Levando em consideração aquela coisa. Você tá passando isso na rua e ouve o batera tocando. Ou qualquer coisa do tipo, que seja tocou ou não, seja do instrumental, ou da coisa mais reta, do pop. O que mais chama a atenção do batera? Ah, é um pouco... Cara, eu adoro bateria, né. Eu adoro assistir, escutar bateristas, né. Desde o Tony Williams, né. Meu favorito. É, o Dennis Chambers também, que começou um pouco desse lance do Church. E eu fui muito influenciado, né. Quando eu me mudei pra cá e fui estudar no MI, quando eu peguei minha primeira gig da Cristina, o primeiro baterista que a gente fez a gig junto é o Brian Frazier Moore. Que é um grande baterista. Nossa! Que toca com a Madonna, toca com o Justin Timberlake. A mim... Esse cara é incrível. Incrível. Já vem com aquele pop. Ele é um trem... Trem... Na vida. Exato. Exatamente. E vem do Omar aqui. Vem daqueles vibes, né. E a bateria se modernizou depois do Dennis, depois do Omar, esses caras que também, né. Ken Wood, Denard, I mean, so many... Eu tô falando em inglês. É, o cara tá 25 anos aqui e já começa a misturar. Tantos bateristas bons, né. Então, cara, de novo, né. É groove. Eu gosto de um baterista que tem um bom groove, né. E que tem essa facilidade de poder sair desse groove, sem sair dele, e poder improvisar. Né. Facilmente, assim. O high-hat tá indo ali e você sabe que ele tá sendo super musical. Mesmo quando ele vai fazer a bateria derreter. Sim, exatamente. Isso é legal. E o coração, né. O coração, assim. Eu lembro que eu assisti aquele Modern Drummer. Oh. Aquele com o Dennis Chambers. Mudou a minha vida aquele negócio, cara. Foi demais, né. Nossa. Quando eu vi, porque eu sou super fã de um disco do Dave Lee Roth, com o Steve Vai chamado Eat Em And Smile, que tem o Billy Sheehan e o Greg Bizanet. Greg Bizanet. Que eu sempre achei um grande baterista. Que é incrível. Muito bom baterista. Passei em várias áreas. Tem um... É demais. Incrível. Bom groove, bom tudo. Cansato. Aí a gente assiste o Modern Drummer com ele, Louis Belson, que tocou muito também ali. Não. Eu já sei. Não. É... Tradicional. Ele tava trocando. Tradicional. É, tradicional. E o Dennis. Eu acho que eu morava no Brasil. Era garoto. Eu assistia aquilo ali, eu vi o Dennis. Eu falei, cara... Não, ele tava ali, tipo... Assim, ele tava assim... Ele pegou a bateria e ficou, tipo, dois a zero pra ele, né? É, é muito coração. Você vê que ele quer... Ele quer quebrar a bateria, porque... É o que tá rolando ali, né? Mas você vê que vem dele. Não é uma coisa assim, ah, eu quero provar. Não. 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 Ele vem dele. Ele tem isso. E é legal ver. A gente gosta de ver gente que liga. Que tem esse sentimento, né? Também vi o Vini, o Dave Weckle... Nossa, o Dave Weckle e o Steve Gadd. E o Steve Gadd. Foi ótimo. Esse eu não senti. Eu vi que o Vini tem esse coração do Dennis. E ele queria... Mas o Weckle tocou muito também. Não, o Weckle foi... Ele tocou muito bem, porque ele tem essa dinâmica, né? Sim. E o Steve Gadd tem... Não, o Steve Gadd, ele só... Ele deu a base, né? Tipo, assim, basicamente, ele falou... É assim que faz, pode vir. Foi isso, né? Ele foi o pai dos caras. É, ele foi o pai. Ele falou assim, ó... Eu que... Porque ele... Se você for ver, eu sempre falo também pra galera... Que o Steve Gadd e o Tony Williams... Eles são os divisores de água. Sim. Da história jazz clássico, basicamente. Com o que veio a ser o Fusion. Porque eles começaram a colocar elementos que... Eu imagino, né? Que até a galera da época deve ter olhado. Pô, isso aí não é jazz. Isso aí que os caras estão fazendo aí. Porque o próprio Tony Williams com o Miles Davis, né? Sim. Dezessete anos lá, ele gravou o disco com o cara. Beats, Brew... Já metendo uns elementos... Ele gravou esse, será? Eu não lembro o disco exatamente, mas... Aí você vai ver o cara solando. Não é? Ele saiu totalmente daquele jazz classicão, né? Ele tem energia, ele tem o Fusion e tal. Então você pega essa... É incrível. Então você vê o Gadd tipo assim, falou assim, ó galera... Pode ir que eu tô aqui, o pai tá... Incrível, né? É incrível. Porque ele não tinha o mesmo... As mesmas... As técnicas... Skills, sei lá. Skills, como é que é? Chops. Chops, é. Do Dave Weckle, né? Eu adorava o Dave Weckle com o Electric Band. Nossa. E o Vini é o melhor, né? De todos. Talvez, assim... Mas o Steve Gadd, o pocket dele... Sim. E foi o que ele trouxe ali pros três, né? Pros três. E ele se saiu muito bem naquele... Por causa do quê? Do pocket, do groove, do objetivo de saber o que vai tocar, ter esse coração. Tudo isso é importante. O mais importante pra mim, cara, é você ser você mesmo. Porque, pô, a gente quer saber quem o Rafa é, quem o Bruno é e quem você é, entendeu? Ninguém é igual a você. Exatamente. Então, se você conseguir trazer você pra tua bateria e as pessoas começarem a escutar você tocando e saber que é você, isso já é um sucesso. Então, a identidade... É o sucesso. É você poder ter a sua voz no seu instrumento e poder ser reconhecido por isso. Sim. Você cumpre ali os princípios básicos do que a gente já falou. Sim, sim. De fundamento e depois vai buscar a sua voz. Exato, cara. No instrumento. Eu acho mais legal, mais importante. Maravilha, então, Rafa. Pô, valeu por esse papo. Legal pra caramba. Sou fã seu, cara. Que isso, eu que acompanho aí sempre. Legal a gente poder aí em breve fazer um som. Vamos. Vamos fazer. Vai ser ótimo. Bom, então é isso aí, galera. Se inscrevam aqui no canal. Ative o sininho também pra você receber as notificações. Deixa o seu like e deixa o seu comentário aqui o que você gostaria nos próximos vídeos. Siga ele nas mídias sociais dele. Vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo também, que tem muita informação aí pra oferecer musical também. Beleza? Um grande abraço a todos e até os próximos vídeos.